Fala pessoal, trazendo marca nova aqui no canal, estou falando da Klan, hoje eu vou falar do teclado deles que é o modelo King, um teclado mecânico com suíde ou o termo Red, então é o tecladinho da galera do competitivo aí, tecladinho silencioso, tá, um suíde silencioso, mas antes de começarmos eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar, se você quiser virar membro por apenas R$ 6,99 você vai ajudar muito, a gente vai trazer sempre conteúdo legal para vocês, beleza? Exatamente, estou no Instagram, arroba Pirulito Games, trazendo muita novidade por lá também, valeu? Bora para o vídeo! Certo pessoal, a Klan é uma marca nacional voltada aqui para o universo gamer, não é à toa que trouxeram aqui para nós, além do headset que eu já mostrei para vocês aqui, que é o Django, agora vou falar deste teclado que é o King. Um teclado que possui 12 teclas multimídia, é um teclado alfanumérico no padrão ABNT2, então um teclado BR aí para nós. Ele possui anti-ghost e a conectividade dele é USB tipo A, então é plug and play rapaziada. O King ele é todo preto, feito de material ABS e ele possui 18 modos de iluminação RGB. Ele é um teclado de 432 milímetros e ele pesa 680 gramas. O comprimento do cabo dele é de 1 metro e meio e ele possui a tecnologia Double Shot Injection. Para você baixar o software do teclado King, você vai no site aqui da clangamer.com.br, vai aqui na parte de Downloads e é só você procurar o teclado King, olha aqui embaixo e você clica aqui em Driver. Para fazer a customização de cor é muito simples, você tem a opção de colocar cor por cor que você deseja, tem a opção RGB aqui e tem vários outros modos aqui dentro. E conforme você vai alterando, ele vai te dando o preview de como que vai ficar lá no seu teclado. Você pode ajustar tanto o brilho do teclado, quanto a velocidade da animação. Se eu quiser customizar alguma hotkey, por exemplo do PUBG, eu clico aqui nessa tecla que faz andar sozinho e eu quiser colocar no mouse, eu quiser colocar em alguma outra parte do teclado para ficar mais fácil, é muito simples também. Você também pode gravar macros para os jogos que você está acostumado a jogar. Nessa outra opção, você pode bloquear a tecla Windows e fazer algumas mudanças desde velocidade, do tempo de resposta do seu teclado. Você pode exportar, salvar, importar todas as customizações relacionadas ao seu King. Antes de chegar ao King, eu estava utilizando um Switch Blue e ele fazia muito barulho, a galera reclamava muito do barulho do meu teclado, estava vazando muito no microfone. Então, a Klan enviou um teclado com Switch Ultimo Red, que é mais silencioso e vai dar aquela ajudada na gameplay. Uma coisa legal é que esse teclado aqui é alfanumérico, então ele vai atender todas as minhas necessidades, tanto para jogar quanto para trabalhar também. E aí, curtiu o King? Teclado da Klan aqui, poxa, eu também curti, ele é bem bonito, vários modos de iluminação como eu mostrei para vocês. E um teclado silencioso também é sempre bom para a gente que joga bastante jogos competitivos, né? E muito obrigado, Klan, por enviar esse teclado bem maneiro aqui para a gente, a gente vai continuar utilizando. Se você me ver nas lives, é só perguntar a respeito dele, que também a gente vai te dando, vai passando a calma para vocês. Ou então, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida a respeito desse teclado. Você pode virar membro e nos ajudar também por apenas R$ 6,99, cara, que beleza, hein? E também pode deixar o seu like e se inscrever também, que é de graça e ajuda a gente bastante. Inscreve aí então no Instagram, eu estou como arroba Pirulito Games, e é bem simples de achar lá. Então, muito obrigado pelo seu acesso, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho